AVEGANDO BARCOS DE PAPEL Apanhando sonhos pela proa Sulcanos oceanos e tantos desenganos A saber se a sorte nos atraiçou A fomos sem terreira nem beira Nos rumos que a quimera nos traçou Caminhos de incerteza Soubemos da tristeza E do pão que o diabo amassou Os volteios da nossa miragem O meu amor tão à flor da minha pele Sabendo que no fundo não mudamos o mundo Só navegamos barcos no papel Construindo castelos de areia Combatendo moinhos de vento Quixote e Dulcinea Enredados na teia Cativos de um tão grande encantamento Os volteios da nossa miragem O meu amor tão à flor da minha pele Sabendo que no fundo não mudamos o mundo Só navegamos barcos de papel O meu amor tão à flor da minha pele O meu amor tão à flor da minha pele Amor tão à flor da minha pele Amém.